O SEU AMOR NOS CONQUISTOU Você já falou pras pessoas ou pra si mesmo, esse é o meu jeito, Deus me fez assim, eu não vou mudar. Esse é o meu jeito, eu não vou mudar por causa de ninguém. Mas mesmo assim você se achou, ou se acha, cheio de Espírito Santo? Bom, veja esse vídeo a seguir e tire suas próprias conclusões. A intenção do que eu posto aqui é única e exclusivamente para nos fazer refletir acerca daquilo que somos, inclusive a mim. Dá uma olhada. Você é um crente cheio do Espírito Santo? Porque ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é um mandamento. Portanto, não ser cheio do Espírito Santo é pecado. Pra você ser cheio, o que tem que acontecer? Você tem que esvaziar. De repente você tá querendo ser cheio, mas tá entupido de outras coisas. Como é que eu sei que eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo? A Bíblia diz, revela-se na língua. Você adora a Deus. Você tem comunhão com seu irmão. Você é grato. Você é humilde pra servir. Você trata bem se é casado, seu marido, sua mulher, seus filhos, seus pais, seu patrão, seus empregados. Ah, pastor, eu sou um homem cheio do Espírito Santo, mas eu quebro o pau com as pessoas. E aí? Você é cheio do Espírito Santo quando seus relacionamentos demonstram isso com Deus e com seu próximo. Ele se foi, foi tão difícil Sempre...